Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre a cirurgia de microfratura do joelho. A cirurgia de microfratura é indicada para o tratamento de pequenas lesões osteocondrais, ou seja, lesões que comprometem toda a espessura da cartilagem, mas que são bem localizadas e pequenas, não maiores do que 2 cm de diâmetro. Essas lesões normalmente são de origem traumática e acometem pacientes jovens. A cirurgia pode ser feita por artroscopia. O cirurgião, usando instrumentos especiais, cria pequenas perfurações no leito ósseo. Haverá sangramento nessas perfurações e posterior formação de um coágulo, que irá preencher o defeito ao se converter em fibrocartilagem. Importante lembrar que as indicações para a cirurgia de microfratura são restritas. Um especialista experiente deve analisar cada caso. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais. Vamos ver o notificação desde o YouTube no YouTube lá. sobre o propio curso ao seu site e Kriston Fonso. O Y